Ninguém mosquê, na chiquita, na chiquita se perdiu Não estava tão bem, senha não sei o que se escondiu Ninguém mosquê, na chiquita, na chiquita se perdiu Ninguém mosquê, na chiquita, na chiquita se perdiu Já estava perdida, não sei encontrar como foi Eu mosquê, na chiquita se perdiu Não estava tão bem, senha não sei encontrar como foi E na chiquita, na chiquita, na chiquita se perdiu Não estava tão bem, senha não sei o que se escondiu Ninguém mosquê, na chiquita se perdiu Uuuu!